Música Logo após o fim da sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, o governador José Ivo Sartori fez um pronunciamento no Palácio Piratini, lamentando a decisão dos deputados que fazem oposição ao governo de não permitirem a votação dos quatro projetos essenciais para o futuro do Rio Grande do Sul. Passaram três dias e a presidência da Assembleia, com o apoio dos deputados de oposição, não votou nada, absolutamente nada. A maioria das matérias estão na casa desde 2016. Não é que foram contra ou a favor, muito pior, não deixaram votar. Um parlamento que não vota, eu acredito que isso não é possível. É a primeira vez na história do Rio Grande do Sul que isso acontece. Uma página muito triste para a história política do Rio Grande do Sul e para o nosso parlamento que tanto nos honrou. Uma radicalização claramente motivada por finalidades políticas e eleitorais. não, não vamos desistir. Eu peço ajuda dos prefeitos, eu peço ajuda de toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Não vamos deixar que as briguinhas políticas e ideológicas tranquem o progresso do Estado. A sociedade, com certeza, não suporta mais esta pequenez e essas traquinagens políticas. A sociedade, ela aguenta até um determinado tempo, depois ela não aguenta mais. E eu quero dizer a todas e a todos, a todos que estão aqui, dizendo que todo mundo aqui foi valente a construir, ao longo desses anos, desses três anos, as mudanças e as transformações. Muitas vezes com muita dor, com remédios amargos. Mas eu tenho certeza que nós temos esperança, que um dia a responsabilidade, ela vai estar presente em todas as atitudes. E repito, o futuro espera muito de todos nós. Quem está pensando diferente e agindo diferente, não está a favor do Rio Grande do Sul. O Rio Grande espera por nós, porque nós queremos construir e vamos trabalhando para construir um novo futuro. E não é porque tem eleições neste ano que nós vamos mudar de comportamento. Nós vamos continuar tendo a mesma vontade, disposição e alegria de fazer o melhor e de fazer as transformações que são necessárias para o bem e para o futuro do Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí E aí Obrigado.